Música Bem-vindos a este programa de desporto motorizado do todo o terreno e naturalmente neste início de janeiro o foco é o Dakar Dakar que se está a disputar na Arábia Saudita e do qual vamos fazer aqui o resumo até à antepenúltima etapa a dois dias do fim e connosco vamos ter Miguel Barbosa o campeão nacional de todo o terreno É a ele que eu pergunto Miguel, como é que estás a ver este Dakar? Particularmente vamos começar neste aspecto É um Dakar com Covid, é um Dakar com limitações e é um Dakar com muitas alterações a nível de regras Sim, sem dúvida, eu acho que em primeiro lugar felizes por o Dakar estar a acontecer depois de um ano complicado o Dakar acontecer acho que é muito importante e portanto isso é a primeira coisa positiva a segunda coisa positiva é que a organização com muita experiência que já trazia também do ciclismo da volta à França conseguiu implementar uma bolha de segurança ou seja, todo o Dakar está numa bolha de segurança e por isso consegue garantir a segurança quer da população local e todos os seus habitantes da Arábia Saudita quer todos os participantes e todos os concorrentes portanto há uma série de regras relativamente a isso as pessoas ficam todas a dormir no bivouac e portanto isso tem sido uma coisa que eu acho que é muito positiva e permitiu também a realização da prova novas regras em termos de navegação o roadbook digital a assumir aqui um papel muito importante e vimos isso ao longo de várias etapas pilotos da frente, pilotos de trás, copilotos, etc a falarem na navegação, na dificuldade da navegação e sobretudo também da interpretação deste novo roadbook parece que há uma nova interpretação deste roadbook e isso tem sido muito falado onde um dos objetivos é tentar reduzir a velocidade durante a prova Uma prova também com limitações em termos de assistência com limitações em termos particularmente nas motos em termos de mudanças de pneus e como é que isto tem sido digerido pelas equipas e como é que isto tem funcionado? Bom, a coisa boa é que é igual para todos vimos ainda agora há dois dias uma situação caricata que o Toby Price na etapa maratona a ter que remendar o pneu dele com umas fitas e com tape no fundo e depois com umas fitas a amarrar dá alguma emoção e algum sentido de aventura ao Dakar que é isso que se procura também por outro lado pode comprometer aqui um bocadinho a parte competitiva porque um piloto que está a disputar um Dakar, um piloto fábrico, uma marca que investe depois ver reduzida ou pôr em causa a sua participação porque está limitado no número de pneus ou que não pode, por exemplo, trocar o pneu com um colega de equipa que era permitido no passado acho que é de ponderar é pelo juiz que os pneus aguentaram e bem o número de pneus que havia para esta prova portanto penso que isso não será um problema entre ajuda, entre concorrentes e troca de material acho que devia se calhar ser equacionado mas seguramente no final do Dakar tudo será um bocadinho se calhar pensado e revisto para que seja ainda melhor no ano que vem Tu há dias falavas de algum artificialismo na navegação na forma como se dificultou a navegação e isso incide particularmente nas motos que são as primeiras a abrir a pista o que provocou durante algumas etapas um ioiô muito grande é uma situação que vai ter que acontecer ou isto tem solução? É uma boa pergunta isto é algo que eu acho que já não tem acontecido só este ano já é algo que a organização tem vindo a implementar aos poucos a criar dificuldades acrescidas houve vários pilotos a referir isso inclusive o José Marques o nosso copiloto português falou neste assunto eu acho que é de uma forma artificial e isso às vezes pode não ser muito justo ou equilibrado porque a fava pode sair a alguém não da mesma forma porque abrir a pista num dia ou abrir no outro pode ser uma etapa mais difícil ou menos difícil pode ter a sorte de ir alguém à frente que indique o caminho de quem vem atrás e portanto num momento exato num momento difícil apanhar o piloto da frente enfim de vários pilotos experientes como foi o caso do Carlos Sainz do Sebastián Loeb etc vimos que isso está a comprometer um bocadinho a parte competitiva em termos de rapidez de pilotagem que por outro lado é isso que nós gostamos de ver mas por outro lado também está aqui a trazer alguma baralhação à classificação e a verdade é que neste momento a classificação começa-se a definir mas tem andado aqui muito como tu disseste é uma montanha russa e portanto isso também traz algum ânimo e portanto é preciso no final é preciso dar estas oportunidades para já perceber se funcionam ou não mas eu acho que depois tem que haver aqui alguma ponderação nisso e tentar perceber se é David Castera ainda há pouco tempo veio a público dizer que não é propositado não é artificial portanto eles não quiseram criar isso de propósito porque houve várias pessoas a comentar isso e portanto ele veio a público dizer isso vamos ver até o final da cara o que é que acontece parece-me que as equipas também já estão a entrar um bocadinho mais no esquema e a interpretar melhor o roadbook também era uma das dificuldades vamos ver o que acontece E vamos exatamente começar pelas motos não nos livramos de começar já pelo fim num duelo que está a ser entre KTM e Honda com a Honda em vantagem mas ao longo deste Dakar tivemos desde pilotos da Yama na frente a dois pilotos privados a comandarem a corrida e como tu dizias muitas mudanças de comandante como é que tu vês em termos gerais a competição das motos e este duelo KTM Honda Bom a primeira semana foi mais fruto dessas montanhas russas e inclusive de ver dois pilotos não oficiais a comandarem a prova que é sempre positivo a partir da etapa descanso do dia descanso as coisas começaram-se a definir um bocadinho mais eu acho que a Honda tem estado um bocadinho por cima ao longo de toda a prova há dois dias o Toby Price caiu e portanto era o piloto mais forte e o favorito para fazer face às ondas e ficou pelo caminho com uma queda e a Honda ficou com três pilotos na frente portanto numa posição privilegiada mas o Dakar hoje mostrou aquilo a sua dificuldade e aquilo que é o Dakar que até ao fim tudo é possível e hoje vimos o líder da prova o Cornejo a cair e a ter que abandonar no final da etapa e portanto o Dakar é cruel o Dakar até ao fim já tem feito muitas edições muitas partidas aos pilotos e portanto até ao cruzar da meta tudo é possível quer em termos mecânicos quer em termos de quedas quer em termos de navegação amanhã será uma etapa muito difícil e portanto eu acho que isto ainda não é um capítulo encerrado apesar de que se comece a definir e eu acho que a Honda está mais bem posicionada nem que seja porque tem mais pilotos nos cinco primeiros estamos a assistir a um duelo Honda KTM com a Honda liderada por dois fantásticos pilotos portugueses neste jogo de montanha-russa de ioiô neste jogo de estratégia achas que de facto o dedo do Ruben Feria e do Hélder Rodrigues se está a fazer notar ou de facto a moto é melhor ou os pilotos da Honda estão mais fortes acho que faz parte de um conjunto agora obviamente que tem todo o mérito pois em 2020 venceram pela primeira vez e com o Ruben no comando da equipa e também com o Hélder presente a ajudar e portanto obviamente que tem que ter influenciado e são uma peça-chave no sucesso da equipa agora uma equipa não vive só não vive só da moto não vive só dos mecânicos não vive só dos pilotos é uma equipa no seu todo e portanto toda ela está a funcionar cada vez melhor viu-se o ano passado que venceram a prova e viu-se este ano que estão a fazer uma prova excepcional e portanto obviamente para nós portugueses super felizes de ver isso acontecer ver o Ruben com toda a sua experiência o Hélder Rodrigues com toda a sua experiência é demonstrarem-se agora do outro lado fora da moto mas com certeza a contribuírem de muitas formas para que isto aconteça vamos saltar para os carros e nos carros o senhor Dakar está suavemente a levar a água ao seu moinho sim é impressionante o senhor Dakar venceu ontem pela primeira vez uma etapa e tem estado no comando da prova praticamente desde o início e portanto tem feito uma gestão magistral do Dakar o Stefano Peter Ansel é o senhor Dakar já venceu a prova por 14 vezes e portanto é um piloto que dispensa apresentações e quanto mais difícil é o Dakar mais situações duras mais ele sobressai e eu acho que ele tem conseguido gerir muito bem a sua posição de partida tem conseguido ganhar tempo ao seu mais direto adversário que tem sido o Nasser consistentemente Carlos Sainz começou-se a atrasar bastante cedo e portanto tem conseguido ganhar tempo ao Nasser mas sem abrir a pista sempre só ontem abriu e ontem ganhou a especial hoje abriu e portanto a fazê-lo muito bem também portanto eu acho que o Stefano com toda a sua experiência está a vir ao de cima com um copiloto novo mas eu penso que ele está a caminho de mais uma vitória neste Dakar onde é que o Nasser que é e era o grande adversário terá perdido esta prova eu acho que uma das grandes questões é nos furos o Nasser furou 15 vezes já há um dia tinha 15 furos portanto agora não sei se foram mais ou não mas eram 15 furos e portanto isto é um exagero é uma enormidade de tempo não só pelo tempo mudança de pneu mas por muitas vezes ficaram sem pneus para trocar e ainda com 100 200 km de especial e portanto ter que afrouxar muito o ritmo para poder chegar ao fim e não ficar parados na especial como chegou a acontecer a vários pilotos da equipa da Toyota por exemplo ou da Overdrive e portanto isso foi um ponto-chave onde os buggies têm um pneu muito maior um pneu muito mais robusto o pneu dos buggies é muito mais robusto muito maior em comparação com os 4x4 isto já percebemos na Arábia Saudita há muita pedra não tem a ver com o andamento os pilotos não dão conta de furar e portanto muitas vezes é pedra escondida e tudo mais e é impossível de se conseguir evitar eu acho que isso tem jogado bastante na classificação porque em termos de pilotagem tanto um como o outro são plenamente capazes e eu até diria que o Nasser é capaz de ter um bocadinho mais de velocidade que o Stefano hoje em dia Já se percebeu que em termos de mini os mini convencionais já são pré-históricos em relação ao Dakar face ao poderio dos buggies junta-se a isso que de facto um outro piloto que tem sido rápido embora não esteja neste momento bem classificado tem sido Matheus Serradori com o seu buggy que tem sido único a aproximar-se do tempo dos primeiros os buggies estão de facto a dominar? Eu acho que o caso do Matheus Serradori honestamente até esperava um bocadinho mais de toda a equipa confesso que tiveram muitos problemas mecânicos a performance está lá mas falta a consistência falta a fiabilidade mecânica que eu achava que já estava um patamar acima isso não aconteceu e portanto comprometeu-em muito as suas provas pelo menos para aqueles pilotos que tinham na equipa e o Serradori era o principal expectativas de lutar por lugares mais cimeiros e que mostrou que era capaz de o fazer eu não concordo com essa análise dos minis 4x4 acho que falta piloto no mini 4x4 é a minha avaliação acho que de facto há três pilotos excepcionais Stefano Piteransel Carlos Sainz e Nasser Alatiá que estão um patamar acima e fazem a diferença seja em carro se o carro for um nas duas rodas motrizes ou no outro 4x4 e acho que o mini é um carro de topo sempre foi tenho a certeza que se um destes pilotos fosse a tripular um destes carros estaria lá na frente também portanto parece-me que é mais uma falta de pilotos onde a X-Ride procura aí mais clientes do que pilotos para os seus 4x4 porque já está bem representada pelo Carlos Sainz e pelo Piteransel e portanto eu acho que está aí o cerne da questão acho que continua a ser um carro super competitivo ao nível da Toyota temos duas equipas que se tem estado posicionar nos lugares seguintes a equipa da ProDrive com o Lueb e o Nani Roma e a equipa de Abu Dhabi com os Peugeots 3008 que estão a ter também uma boa prestação como é que avalias essa parte essa parte do Dakar essa segunda divisão acho que são duas equipas completamente distintas uma com os Peugeots são carros que já venceram o Dakar são carros que continuam a ser muito bem mantidos porque existem os meios para os manter e portanto são carros que continuam a ser muito competitivos e bem guiados provam que conseguem lutar pelo Top 10 e andar ali perto do Top 5 acho que não estão em condições de vencer a prova não sei se pelo carro se pelos pilotos que os tripulam mas estão ali consistentemente nos lugares da frente a Pro Drive é completamente outra história é uma equipa nova com um carro 100% novo acho que fizeram um carro novo em tempo record e portanto acho que estão a fazer um Dakar fantástico nesse sentido testaram o máximo possível foram buscar dois excelentes pilotos Nani Roma e Sebastian Loeb dispensam apresentações mas a verdade é que é uma equipa nova um carro novo no Dakar e portanto uma equipa nova no Dakar digamos assim portanto é complicado e eu acho que já muitos estão a fazer neste seu primeiro Dakar seguramente veremos uma Pro Drive e um Hunter muito mais forte em 2022 agora deram mostras que são capazes de ser rápidos e deram mostras também que têm já um nível de fiabilidade muito bom apesar de Sebastian Loeb ter assistido com pequenos problemas como ele o disse não foi nada de grave foram pequenas coisas facilmente solucionáveis e portanto eu acho que em breve vamos contar com eles para discutir a vitória estamos a ver também e só falámos do Nasser mas vários pilotos árabes sejam eles da Arábia Saudita do Qatar ou de outros países do Médio Oriente a posicionarem-se muito bem muito competitivamente tal como tinha acontecido com pilotos sul-americanos na altura em que o Dakar estava na América do Sul têm tendo dinheiro tem em futuro sim sem dúvida estão como peixe na água estão muito habituados àquele cenário àquele tipo de pistas àquele tipo de corrida aos campeonatos locais são pilotos que conseguem estar em boas equipas ter bons projetos e portanto são pilotos que também são rápidos têm o seu mérito têm vindo a fazer provas também fora do país deles portanto são pilotos que estão a crescer há mais pilotos a juntarem-se tal como aconteceu na América do Sul força do Dakar estar no país deles e nos países atrai pilotos atrai patrocínios e portanto isso eu acho que ainda vai crescer cada vez mais e é bom para a modalidade traz diferentes pilotos à modalidade diferentes países acho que isso é positivo agora obviamente que estão em casa e portanto têm esse ponto a favor vamos passar para outra categoria que este ano teve honras de um formato um pouco diferente que juntou duas classes houve uma separação T3 e T4 os SSV mas que curiosamente os protótipos que se esperaria tivessem vantagem estão a ser uma grande desilusão como é que tu vês como é que estás a ver esta competição começando por este aspecto faz sentido esta divisão T3 e T4 os protótipos e os ditos de série e que futuro é que isto tem em termos desta disciplina? Eu acho que é é preciso notar logo o número de participantes que já havia no início do Dakar portanto quase que tínhamos tantos participantes nesta Lightweight Vehicle nesta categoria dos SSVs como nos carros e certamente muito em breve se calhar vamos ter mais SSVs a entrar no Dakar do que carros seguramente que em breve isso vai acontecer acho que em termos regulamentares poderá fazer sentido essa alternativa T3 e T4 mas na verdade na prática é que isso não se nota e os T4 têm dominado a prova houve etapas que efetivamente houve um ou dois T3 que se impuseram e foi o caso logo da primeira especial com a Cristina com a piloto espanhola mas depois não tem sido consistente e o T4 é de facto o carro a abater e sobretudo os carros da South Racing têm estado muito fortes tem sido assim ano após ano e portanto acho que tem feito um excelente trabalho portanto não sei o que vai acontecer no futuro fala-se que vai haver mudanças nesse aspecto se faz sentido ou não a categoria T3 o que é que vai acontecer não sei a verdade é que o carro o T4 é o que ganha é um carro performante temos vindo os carros a fazer bons tempos bons registros nas etapas e eu acho que o carro também deve ter alguma facilidade e conhecendo estes carros e andando é um carro que é muito fácil na areia é mais fácil que um carro normal portanto eu acho que isso também por si atrai mais pessoas e vai ser uma boa forma das pessoas além de ser mais barata ao mesmo tempo também é um bocadinho mais fácil para atingir o objetivo que é chegar ao fim do Dakar Começámos por ter nesta categoria um piloto de rallies a ganhar o prólogo uma senhora a ganhar a primeira etapa o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma modalidade que está bem recheada de pilotos de pilotos competitivos de vários níveis de várias categorias dos rallies do todo terreno vemos pilotos da velocidade como é o caso do Ekstrom enfim temos uma mão cheia de temos muitos pilotos de variedíssimas portanto é uma categoria muito atraente e onde vemos que é possível qualquer um ganhar e portanto isso é muito positivo porque dá uma diversidade muito grande em termos competitivos e acho que isso também é uma das coisas que atrai penso que depois a questão também da limitação de velocidade tudo mais ainda aproxima mais os andamentos portanto nós vemos muitas vezes grandes comboios de SSVs ao longo das etapas porque eles não conseguem fazer a diferença na velocidade depois é o ritmo que conseguem impor em algumas zonas mais especiais ou dunas difíceis ou em alguma zona onde algum piloto seja melhor mas em termos de carros não estão de SSVs não estão a fazer a diferença entre eles até porque muitos são os 10 primeiros são carros praticamente todos a sótores portanto carros todos muito idênticos e isso é muito interessante A limitação de velocidade são os veículos com a maior limitação de velocidade faz sentido para este patamar? Eu acho que sim pelo menos não houve nenhum piloto a queixar-se acho que por questões de segurança também faz sentido é um carro que não tem tanta segurança se calhar como um carro normal é preciso definir muito bem as categorias para cada categoria ser uma categoria e não se atropelar umas às outras portanto acho que sim acho que a velocidade não tem sido um problema e portanto acho que não é problema Pegando na componente desportiva temos o Chaleco Lopes que tem vindo a dominar tem sido ele que ganhou a maior parte das etapas e que teve mais tempo à frente mas muitos outros pilotos já passaram pelo comando ao longo das etapas tens algum favorito? Não tenho nenhum favorito acho que tem sido uma prova muito interessante o Chalec já perdeu muito tempo e conseguiu recuperar esse tempo todo vimos pilotos variedíssimos a fazer excelentes etapas obviamente que eu gostava que fosse uma dupla portuguesa a vencer a prova temos tido uma excelente representação na categoria não tenho nenhum piloto em especial para ganhar a prova gosto bastante do Reinaldo Varela ele já está bastante afastado da luta pela vitória porque o piloto já vai fazer corridas a Portugal já tem tradição nisso os outros não conheço mas de resto não tenho nenhuma particularidade tenho gostado de ver esta disputa entre pilotos acho que não está ainda acabada a luta entre Chaleco Lopes e Dom Zala separados por 10 minutos e portanto acho que ainda tudo é possível vamos falar dos portugueses num momento em que 3 portugueses estão à porta do top 10 11º Joaquim Rodrigues nas motas 11º o Filipe Palmeiro como navegador nos automóveis e 11º o Estriante Lourenço Rosa nos SSVs vamos começar pelas motas como é que vês a participação portuguesa acho que tem sido muito positiva acho que tem feito uma excelente prova como sempre os motares portugueses sempre deram muito bem conta do Dakar e fizeram excelentes prestações o Quim Rodrigues é um piloto que está na Hero com muita experiência e cada vez está a ganhar mais experiência no Dakar e vai ser sem dúvida um piloto no futuro a discutir o pódio e os 5 primeiros lugares no Dakar Sebastian Buller também fazer um excelente Dakar não nos podemos esquecer que foi operado há duas semanas a uma clavícula e portanto certamente condicionado e o Rui Gonçalves também dá muito bem conta dele e surpreendentemente depois de uma grande queda com uma grande força de vontade e física a conseguir manter sem prova portanto eu acho que estão a fazer todos uma grande prova e estamos habituados a que os portugueses façam uma grande prova obviamente este ano era um ano especial para o Quim Rodrigues e portanto muito satisfeito a prova que ele está a fazer e que venham muitos e mais bons Dakars para todos os portugueses nos automóveis temos um piloto e quatro navegadores sendo que um já está fora certo o Paulo Fiusa foi o primeiro a ficar infelizmente logo muito cedo um dos pilotos que o ano passado esteve a discutir a vitória ao lado foi com o piloto Stefano Piterança um com o piloto de espécie de apresentações este ano Filipe Palmeira é quem está mais bem colocado com o Benedito Vanagas numa Toyota também de overdrive e portanto acho que é um excelente resultado e tem feito uma prova sempre em crescente sempre num bom ritmo e agora a fazer uma ponta final também muito forte e portanto eu acho que é um excelente resultado e pronto e convém obviamente falar da dupla portuguesa Ricardo Porão e Jorge Monteiro que não começaram com o pé direito do Dakar tem tido um Dakar difícil mas sempre que conseguiram impor a sua velocidade brindaram-nos com excelentes etapas a fazer em 12 lugares etc portanto acho que o Ricardo não tem tido alguma sorte sei que o carro nem sempre teve ao seu mais agrado em zonas arnosas nas dunas alguma dificuldade do carro porque sabemos que o Ricardo é um piloto para andar muito perto do top 10 e portanto obviamente que gostaríamos de ver o Ricardo a fazer mais mas é um estado um bocadinho limitado pelas condições que tem nos SSVs temos duas duplas portuguesas duas duplas estriantes sendo que o Lourenço Rosa é um piloto com uma longa tradição no desporto motorizado e o Rui Carneiro por sua vez tendo ganho o Routo Dakar é um piloto com pouca experiência no desporto motorizado como é que avalias a participação destas duas duplas? Muito positivamente acho que o Lourenço Rosa e o Joaquim Dias surpreenderam-nos a todos sabemos que é uma dupla bastante rápida no campeonato nacional tem sido bastante rápidos mas no Dakar é outra história eles prepararam-se bem puderam ir fazer duas bajas de preparação a Aile na Arábia Saudita e isso deu os seus frutos acho que se prepararam dentro do possível bem e estão a fazer uma excelente uma excelente prova tem andado em excelentes lugares já chegaram a andar em quinto sexto lugar para a primeira Dakar acho que é excelente o Joaquim Dias deu-se muito bem com a navegação e tem feito uma boa navegação o Lourenço a mesma coisa com a areia e com as dunas e portanto acho que têm feito um excelente Dakar e por isso estão à porta do top 10 vamos ver o que ainda vai acontecer eles tiveram alguns problemas mas fizeram um Dakar muito limpo e muito inteligente e isso reflete-se na classificação o Rui e o Filipe tiveram alguns problemas e portanto tiveram um Dakar de altos e baixos apareceram em alguns momentos noutros nem por isso fruta alguns problemas mas também faz parte do Dakar e portanto acho que faz parte da aprendizagem e às vezes mais fácil às vezes mais difícil é este o balanço destas duas duplas fica-se com a ideia de que com tantos pilotos bons em Portugal se apostassem no Dakar e se se preparassem como se preparou o Lourenço e como se preparou também o Rui poderíamos ter boas prestações ainda melhores prestações no Dakar nesta disciplina? Não tenho dúvida e o passado dos pilotos portugueses no Dakar fala por si agora eu quando digo que o Lourenço fez uma boa preparação acho que ainda está longe de ser ideal porque ele fez duas bajas mini bajas na Aile na Arábia Saudita mas contra pilotos que fazem se calhar o ano todo de preparação e portanto é isso que nos falta é ter anos inteiros a fazer provas deste género que são completamente diferentes daquilo que estamos habituados aqui e depois Dakar após Dakar e isso faz toda a diferença e vê-se a experiência do Chalek López que lidera a prova a vir ao de cima e toda essa experiência que era nas motos mas que a transpõe eu acho que isso é muito importante fazer muitos quilómetros ao longo do ano porque é muito difícil um piloto cair de paraquedas no Dakar e já me aconteceu isso foi sempre assim que eu fiz os Dakars e é muito difícil mas é aquilo que temos e temos que ir à luta com isso Não queria deixar de terminar este resumo do Dakar sem falar de uma pessoa que infelizmente faleceu durante o Dakar Uber Oriol o que é que te diz o nome do Uber Oriol? É um nome que faz parte do desporto motorizado mundial obviamente com uma forte ligação ao Dakar foi piloto foi organizador era um apaixonado pelo Dakar um amante da modalidade ainda o ano passado esteve na Arábia Saudita a acompanhar a prova portanto é alguém que parte cedo mais e que deixa um grande vazio mas é alguém que vai focar para sempre na história quer do desporto automóvel quer do Dakar Obrigado Miguel Obrigado eu Obrigado eu . 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 E nós vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri